Não, isso não vai acontecer, a gente não tem nada a ver É o que eu digo pra tentar me convencer que não Que não é certo a estar, mas sempre que você está Do meu lado eu vejo quanta coisa a gente tem comum E não há mal nenhum gostar de quem só me faz bem Mas se eu saltar, você vai saltar também Tem o meu de vergonha, me pergunte mais pra mim Tem o meu de me afocar e você não estar aqui E quando eu precisar, quem é que vai cuidar de mim? Rababanai! Não, isso não vai acontecer, não existe eu e você É o que eu digo pra tentar esquecer que eu Nunca gostei de alguém tanto assim Será que estamos mais perto do fim? Ou de um final feliz? Ei! Mas eu amo nenhum gostar de quem só me faz bem Mas se eu me entregar, você vai se entregar também Vai! Vai! Eu tenho medo de mergulhar, me pergunte mais pra mim Tenho medo de me afocar e você não estar aqui E quando eu precisar, quem é que vai cuidar de mim? E se só eu amei e você nunca me amou E se só eu penso que eu e você seríamos só E se eu saltar, você vai saltar também Quem vai me deixar esperando por ninguém Tenho medo de mergulhar e ser fundo demais pra mim Tenho medo de me afocar e você não estar aqui Tenho medo de mergulhar e ser fundo demais pra mim Tenho medo de me afocar e você não estar aqui E quando eu precisar, quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai cuidar de mim?